E a esquadra aqui, vocês lembram, né? Vão fazendo lá em casa, olha lá, lembra? Olha, quando o Peter nem tinha nascido ainda, olha lá. Aí, olha. Pico aí, top, ó. Barbearia, olha. Irado, entendeu? Se vocês colocarem em barbearia aí, vai classear, mano. Mano, pico aí, show, brother. Topzera, né? Vamos pegar a bike aqui. Entendeu? Qual que é? Colocar numa barbearia. Os quadros topzera. É, meu, o quadro combina com vários lugares. Tem um do Pernalonga ali, depois eu vou filmar pra vocês um contemporâneo que eu fiz. Irado também aquele quadro ali. É, o quadro você põe na parede, cara. Chama atenção, brother. Você põe nos lugares assim, ó, fica show, cara. Dentro de casa. Quadro mais clássico, mais contemporâneo. Seja lá o que for, cara. Você decora a tua casa. A arte é vida. Por isso que eu falo que a arte é vida, entendeu? Porque ela dá vida, né? Na tua residência. Na tua casa. No ambiente. É show. Show. A arte é vida, meu. A arte é tudo de bom. Eu vou ter que ir num local aqui. E vou ter que me despedir aí de vocês. Que anda muito de bike. Então é isso. Decorem suas casas aí, seus ambientes. Ambiente de trabalho também. Decora. A arte é vida. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.